Olá amigos e amigas internautas, cá estamos mais uma vez para o terceiro tutorial, a terceira aula da série do curso sobre esse editor de vídeo PowerDirector, que eu estou usando a versão 18. Muito bem, na aula passada nós falamos sobre transições e esta terceira aula eu vou falar sobre alguns recursos que nós podemos aplicar no vídeo que está na nossa linha de edição. Então vamos ao tutorial. Em primeiro lugar, eu coloquei um vídeo aqui, o próprio vídeo aqui de amostra do PowerDirector, que vai ser útil para a nossa aulinha. Eu não preciso do áudio, o áudio está aqui, posso rodar. Não preciso desse áudio, ele está alto pra caramba. Eu posso colocar aqui o cursor, fica essa setinha abaixo, pronto. Ele fica com o volume zero. Mas também posso fazer o seguinte, eliminar o áudio. Como que eu faço isso? Primeiro eu tenho que separar o do vídeo, porque se eu der um delete aqui, ele apaga tudo, tira tudo daqui. Então, eu venho aqui com o botão direito do mouse e vou procurar a função link-unlink. Unir e desunir o vídeo e o áudio. Estão os dois selecionados. Se eu der um delete, apaga tudo, mas eu posso clicar aqui fora. Desmarcou tudo. Agora eu marco só o áudio. Veja que agora só o áudio está marcado. E aperto a tecla delete. O vídeo permanece. Então, agora eu tenho o meu vídeo correndo sem som. Tá bom? Eu vou dar um clique pra marcar, pra aparecer esse menu aqui, que está logo em cima da linha do tempo. E vou mostrar alguns recursos. Essa tesourinha aqui é pra você levar o vídeo para um outro plano de edição, que não é o nosso momento agora. Mas, se você quer cortar o vídeo, então você usa essa outra figurinha aqui, que dá a impressão de ser uma gilete. Clicou aqui, cortou o vídeo. Agora você tem esse pedaço do lado direito e esse pedaço do lado esquerdo. Você pode, por exemplo, querer eliminar o do lado esquerdo, apertando a tecla delete. Toda vez que você vai eliminar, ele faz essas três perguntas. Se você quer remover e deixar o espaço. Se você quer remover e preencher o espaço. Ou se você quer remover, preencher o espaço e mover todos os clips. Porque eu poderia ter outros clips anexados aqui à frente. Então, pra essas três condições, ele também tem as teclas de atalho. Shift e delete, ctrl e delete, ctrl e alt e delete. Eu geralmente não uso as teclas de atalho pra isso. Ele aparece automaticamente aqui quando eu clico. Então, no caso aqui, se eu quiser que o meu clipe restante volte lá pro começo. Eu clico remove and fill gap. Ele removeu e empurrou tudo para o início do vídeo. E aí eu tenho o vídeo a partir do ponto em que eu cortei. Então, este é um dos recursos interessantes que eu estava mostrando pra vocês. Antes de propriamente entrar nesses menus aqui, nós temos um menu direto, clicando duas vezes no próprio vídeo. Vou fazer isso. E essa tela que se abre tem vários recursos. Em primeiro lugar, aqui eu tenho duas abas. Propriedades e Movimento. Vamos ficar na aba Propriedades e eu vou mostrar a vocês aqui. Esse is in e is out, nós não vamos falar agora. Eu quero mostrar esse scale, que é a escala. Eu posso deslocar. Estou dando zoom. Menos, mais. O de baixo é a mesma coisa. Você fala, mas então, por que tem dois? Pode ver que quando eu mexo um, o outro também mexe. Então, tanto faz mexer com o de cima, como mexer com o de baixo. Os dois estão mexendo juntos. Por quê? Porque eu estou mantendo a proporcionalidade do aspecto da imagem. Só teria interesse de mexer separadamente nesses dois, se eu for desmarcar a proporcionalidade da altura e da largura. Vejam bem. Agora, eu posso mexer independente na altura e na largura, mas com a deformação do vídeo. Então, olha, esticou. Aqui vai esticar e assim. Então, eu posso brincar e fazer alterações. Isso é útil também, em casos, por exemplo, que você coloca um vídeo cuja resolução é menor que a tela que você está trabalhando no PowerDirector. E quando você vai dar o zoom, corta muito a imagem. Então, você sacrifica um pouco a proporcionalidade e vai mexendo aqui, assim, ó. Opa! Aqui está mais ou menos bom, mas se eu for lá em cima, vai deformar. Mas aí eu mexo um pouquinho aqui. Mexo aqui. E mexo um pouquinho aqui. Agora já está bom. Olha, você clicando aqui, ele centraliza. Olha as duas linhas cor-de-rosa. Eu estou segurando o botão esquerdo do mouse apertado. Ele está mostrando a centralização. Depois eu posso clicar em manter o aspecto. Aí, mantendo esse aspecto, eu posso ampliar. Esticando aqui, esticando lá. E posso fazer, então, um redimensionamento livre da escala. Entenderam? Depois de feito isso, vem aqui e dá OK. E pronto. Vocês têm já aplicado esse efeito. Então, eu vou clicar aqui. Opa! Foi bom que isso aconteceu, né? De vez em quando ele dá uns paus. Isso é característico do PowerDirector. No começo, eu pensava que era, por exemplo, limitação dos recursos de hardware do meu computador. Mas não. Pois ao longo do tempo, eu fui vendo que é uma característica negativa do PowerDirector. Ele, de vez em quando, dá uns paus. E se a sua máquina não for muito resistente, fecha o programa. Aí você tem que abrir o programa de novo. Mas, geralmente, ele fala, quando você abre de novo, que um projeto foi interrompido bruscamente. Se você quer que continue, você dá o clique. Você pode ter perdido alguns poucos passos da sua edição, Mas, você salva a maioria do seu trabalho feito. E não tem jeito. Isso daí é mesmo um bug que não foi resolvido até hoje. E já estamos na versão 18, né gente? Eu vou dar dois cliques de novo e vou voltar naquela tela de edição. Nós falamos da escala. E agora eu quero mostrar um outro recurso, que é a opacidade. Você vai apagando a imagem, escurecendo a imagem, dando uma espécie de fade out ou fade in, não é isso? Até chegar no 100%. Antes de continuar, voltando aqui, no caso da escala, nós não temos, assim, digamos assim, uma utilidade imediata de usar os keyframes. Que frames são pontos-chave que você marca no seu vídeo para partir de uma definição e chegar a uma outra definição. De uma resolução, uma definição ou um planejamento dentro daquele recurso que você está fazendo. No caso, seria a escala. Mas como eu não vou usar isso para escala, eu vou aproveitar e usar isso para opacidade. Você pode fazer aqui um fade in, um fade out, mais manual, com mais tempo, né? Do que aquele padrão que está lá nos efeitos. Como que faço isso? Se vocês olharem aqui embaixo, aqui é onde está o ponteiro do vídeo, né? Depois, você tem aqui, você se desloca aqui, atravessa. Você tem aqui três marcadores de ponto-chave de keyframes. Posição, escala e opacidade. Então, o que você deve fazer? Você quer mexer com a opacidade? Então, você marca só a opacidade. Digamos que você quer partir da tela escura, o fade in, e ir até aqui, mais ou menos, para clarear. Então, o que você faz? Você volta aqui, marca opacidade. Viram que ficou uma marquinha aqui? Vai lá em opacidade e abaixa. Então, você está dizendo, para ele começar do zero. Aí, você vem até um determinado ponto que você já estudou, você não está vendo nada. Por isso que você tem que, mais ou menos, já calcular o ponto. E aí, você vem aqui, não precisa fazer nada. Simplesmente, pelo fato de deslocar para a opacidade 100, ele já coloca um keyframe aqui. Então, eu vou voltar e vou dar um play. Veja o que vai acontecer. Entendeu? E quando você der ok, lá na sua linha do tempo, ele já vai ficar com esse efeito. Querem ver? Então, vamos lá. Olha que ele colocou uma linha verde aqui, mostrando o fade, o gráfico do fade. Começando do zero e indo até o ponto onde vai ficar 100. Vou dar o play aqui, ou apertar a barra de espaço. Viram? É isso aí. Então, esse é o outro recurso muito usado no nosso PowerDirector. Voltei aqui para mostrar a vocês que, da mesma forma, a gente pode fazer isso com o fade out. Então, vamos aqui, na opacidade, fade out, seria no final, né? Eu vou aqui, mais ou menos no final, mais ou menos aqui. Até aqui é claro. Então, eu vou marcar a opacidade como normal. E quando chegar no final, a opacidade vai ser zero. Então, eu deslizo aqui e tenho o fade out. Reproduzindo. Vou reproduzir a partir da metade, né? Para não perder muito tempo. Vejam aí. Correto? Agora, eu vou falar rapidamente com vocês sobre o Chroma Key. O Chroma Key não dá para mostrar agora com esse vídeo aqui. Mas o Chroma Key é um recurso onde você, quando você tem um vídeo com fundo verde ou com fundo azul, você pode, através do Chroma Key, ao habilitar aqui, esse conta-gotas, você clica, quando você leva até a tela e clicar numa área, por exemplo, verde ou azul, ele vai fazer com que aquele trecho fique transparente, com que o fundo fique transparente. Isso quando você quer sobrepor uma imagem que tem fundo verde sobre outro fundo, ou seja, trocar o fundo da imagem. Vocês encontram muitos vídeos na internet com fundo verde ou com fundo azul, justamente para você fazer isso. Aqui não vai dar certo. Se eu clicar, nós teremos aqui um burrão, deixou transparente aqui. Mas, estraga, não tem noção nenhuma fazer uma coisa dessas aqui. Não é isso? Então, isso fica para depois. Aqui são bordas, né? Que você pode colocar quando você está editando texto. Aqui, a borda pode ser mais definida, com uma grossura maior ou menor. E aqui a borda pode ficar mais difusa, mais desfocada ou menos desfocada. Tem também a opacidade. E são vários recursos que nós vamos mostrar a vocês. Sombreamento também na letra, né? Que ao longo do tempo a gente vai mostrando. Correto? Agora eu vou mostrar para vocês essa outra aba, que é o Motion, Movimento. Quando você clica no X, você está anulando qualquer movimento. São movimentos sinoidais, zigue-zague, tal que você faz com a imagem. Sinceramente, até hoje eu não tive oportunidade de aproveitar isso para nada. Mas tem muita gente que tem ideias. Sim. Eu vou clicar aqui, num desses movimentos, e rodar para você... Olha, ele colocou aqui o gráfico, o que essa tela vai fazer. Vou reproduzir e vejam só. Entenderam? Vou apagar. Vou pegar mais um exemplo. Essa espiral aqui, né? Ele vai girar a tela em espiral. Olha aqui, o movimento que ele vai fazer com a tela. Talvez isso, numa velocidade um pouco mais rápida, em alguma cena de ação, pode mostrar que a pessoa está girando, virando de ponta cabeça, sei lá. Existem infinitas situações, né? A imaginação não tem limites, não é, minha gente? É isso aí. Então, eu tenho essas... Todas essas daqui, né? Tem até aqui... Você pode fazer o ajuste da rotação, né? Quantos graus. Olha lá. Olha aí. Entendeu? Então, você pode mudar aqui, né? E fazer uma variação. Até interessante isso daí, como uma espécie de transição, né? Se você fizer rápido, vira uma transição. Bom, minha gente, tem muita coisa para mostrar. Nosso curso caminha um pouco devagar. Mas eu quero que vocês tenham uma noção bem sólida sobre o PowerDirector. Muito bem, minha gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Mas se tenham qualquer dúvida, vocês podem escrever para mim aí nos comentários do YouTube, ou então no meu blog, ou então no Facebook. Grato pela atenção. E até a nossa quarta aula, que virá em breve sobre esse curso do PowerDirector. Tchau, pessoal. E até a nossa quarta aula, que virá em breve sobre esse curso do PowerDirector.